Diário de Santa Faustina, parágrafo 1475 Busco a maior perfeição possível para ser útil à Igreja É assim que aumenta a minha união com a Igreja Quer a santidade, quer a queda de qualquer alma particular Reflete-se em toda a Igreja Observando-me a mim mesma e a aqueles com quem convivo mais de perto Conheci a grande influência que exerço sobre as outras almas Não por algum tipo de atos heróicos Porque esses impressionam grandemente por si mesmos Mas por atos tão insignificantes como um gesto de mão, um olhar E muitas outras coisas que não menciono E que atuam e se refletem nas outras almas O que eu mesma percebi Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eu confio em vós E aí